A Câmara concluiu a votação da medida provisória da reforma administrativa que reorganiza a estrutura de ministérios do Poder Executivo. Vamos então conversar com a nossa Selma Dias, que acompanhou tudo ao longo da semana, uma semana que foi bem movimentada, né Selma? Bom dia pra você. Isso Carla, bom dia a você e a todos. Olha, foram necessárias duas sessões do plenário da Câmara para concluir essa votação. A bola agora está com o Senado, que prometeu votar essa MP na semana que vem. Já tem senador ali querendo alterar, né, dizendo que o COAF tem que voltar para o Ministério da Justiça em vez de ir para o da Economia e isso indica que o debate deve render por lá. Se houver alguma modificação, esse texto tem que voltar para a Câmara, né, isso tudo até 3 de junho, que é quando essa MP perde então a validade. O presidente Jair Bolsonaro pediu agilidade aos senadores e lembrou que mais de 95% da proposta original, né, foram aprovados aí pelos deputados. Fora isso, a gente tem também os partidos da Câmara que ontem fizeram um acordo para a votação dos dois últimos destaques que estavam pendentes. Os deputados derrubaram ali aquela parte que tratava, que limitava o poder de investigação dos auditores da Receita e concordaram em debater esse assunto por meio de um projeto de lei. Fora isso, eles mantiveram a redução dos ministérios e redistribuíram ali alguns órgãos e funções, como por exemplo, a demarcação de terras indígenas e a FUNAI que ficou, que ficaram vinculadas ao Ministério da Justiça. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Sema, pela sua participação. Obrigada, Sema, pela sua participação.